Viu? Olha só, gente, um cão do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina ganhou a certificação de cão com odor específico. Mas o que significa isso? É o primeiro aqui no estado com essa habilidade especial. O Moisés Stuker tá chegando pra explicar pra gente. E aí, Moisés? Olha, tô aqui, inclusive, do lado do fogo. Esse camarada aqui é da raça rastreador brasileiro, viu, Lucas? Ele não tem noção da responsabilidade que ele tem aqui no estado de Santa Catarina, né? Na verdade, o Sargento Romão e o Cão Fogo, eles alcançaram o feito inédito aqui no estado. A certificação do primeiro cão de odor específico do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. O binômio, né, aqui do nosso lado, como é oficialmente chamado, que é a dupla, né, do bombeiro, do tutor, do cachorro e também o cão, a gente chama de binômio, tá aqui do nosso lado. O Sargento Romão vai explicar, então, como é que foi esse certificado e como é que foi alcançar essa certificação, esse fato inédito aqui em Santa Catarina. Bom dia. Bom dia. São praticamente dois anos que eu tô treinando o fogo nessa nova técnica implementada aqui em Santa Catarina. É uma técnica que ela é utilizada no Brasil todo, mas em Santa Catarina nós não utilizávamos ainda, utilizávamos somente a varredura diária. E nesses dois anos eu vim me dedicando com a ajuda de outros profissionais me auxiliando a formar esse cão. E agora, nesse último final de semana, a gente conseguiu obter o êxito na certificação do odor específico do fogo, na técnica de odor específico. Como é que é essa certificação? É uma prova difícil, Sargento? É uma prova que simula, hoje, pra gente trabalhar em ocorrências reais com os nossos cães em Santa Catarina, os cães têm que ser aprovados, o binômio, a dupla, tem que ser aprovada numa prova de certificação. Essa prova, ela é uma exigência mínima de uma ocorrência, simulando a complexidade que é uma ocorrência. Então, tem a parte de obediência e destreza, tem a parte da busca da pessoa e tem a parte também de uma trilha negativa, onde não tem ninguém naquela trilha. E ele tem que ser aprovado em todas as três etapas da prova pra dar continuidade e poder certificar e se tornar operativo. Bom, Santa Catarina é referência, né, quando o assunto é na busca com cães. A gente tem vários exemplos, né, com a técnica, outra técnica que se chama varredura diária, como foi utilizado em Brumadinho, em Rodeio, também em Petrópolis. Qual que é a diferença da varredura pra essa técnica de odor? Na varredura diária, o cão trabalha livre. Ele trabalha praticamente eliminando áreas onde não tenha nenhuma vítima naquele local. Então, ele trabalha atrás das partículas de odor das vítimas, mas que estão, pode ser qualquer vítima que está naquele local. Por isso que foi útil em grandes tragédias como Brumadinho, Petrópolis, por exemplo, aqui em Presidente Getúlio e Rodeio mais recentemente. Na técnica de odor específico, eu apresento o único odor pra esse cachorro. Então, eu tenho o odor da vítima, eu apresento o odor pra ele, ele trabalha preso na guia e no peitoral, e ele faz exatamente o caminho que essa vítima tomou. Então, ele está procurando somente o odor daquela vítima, por isso o nome é odor específico, né. A gente apresenta um único odor específico pra ele e ele vai atrás daquela vítima. É o que diferencia a técnica de varredura diária, mais comumente usada em grandes tragédias, da técnica de odor específico, que é o único odor que faz com que ele vai atrás dessa vítima. Legal, viu, Marte Lucas? Pra gente encerrar aqui, ó, o Sargento Romão, ele tem também, em casa, o Bravo está treinando mais um cão, né, pra outra técnica da varredura, então, eles são, eles têm que morar, os animais têm que morar na casa, por exemplo, do seu tutor, né, do seu treinador. Então, o Sargento está com três cães, o Bravo está se aposentando? O Bravo está com oito anos e meio, ele, pela nossa diretriz, ele vai trabalhar até os dez anos, e nesse período de formação, de pré-aposentadoria do Bravo, eu estou treinando o Soberano, pra substituir o Bravo, junto com o Fogo, a gente vai ter uma equipe de três cães de busca aqui em Blumenau, aptos a fazerem busca de pessoas desaparecidas, né, assim que o Bravo se aposentar, que ele se transforma, a gente coloca, deixa operativo o Soberano, que é o substituto dele. Então, a gente vai trabalhar com o Fogo, na técnica de odor específico, e o Soberano, na técnica de varredura diária, e dá aquele... pro Bravo, que já trabalhou tanto. Bacana, Sargento, obrigado, né, Sargento, um trabalho exemplar, né, participou da operação em Brumadinho, Petrópolis, agora mais recente na cidade de Rodeio também, e olha só, esse aqui é o Fogo, né, tá aqui o primeiro cão de odor específico aqui, de Santa Catarina, a gente dá boa sorte pra ele, é novinho ainda, tem dois anos de idade, tem muito trabalho pela frente, com certeza, né, um baita de um exemplo aqui pra nós. Gostaram? Olha, ele é gente boa, hein, bem tranquilinho, bonitão, cão de caça, valeu! Boa demais, muito bom, Moisés Stucker, um super parabéns pro Fogo, pro Bravo, pra toda a equipe do Corpo de Bombeiros, literalmente salvando vidas. Valeu, Moisés, bom dia de trabalho!